E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles Right and Wrong Forgotten Vamos continuar aqui galera Eu fiz umas side missions em off galera, na verdade eu fiz uma apenas né Eu fiz aquele request de ir pro outro lado do mapa e derrotar os bárbaros E eu ganhei uma arma muito boa pro nosso querido... Pro Mikazuchi Que é um porretão galera, olha isso Suor em Hexagon E eu dei upgrade em alguns itens Vamos continuar com a história de onde a gente parou Tomara que a história avance um pouquinho dessa vez né Episódio passado foi completamente louco Foi completamente fora de controle E vambora Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like Vamos ir no quarto da Yuri pra receber recompensa por ter feito... Pronto, recebemos recompensa Não tem mais nenhum request O que será que tem no hallway, no corredor? Acho que não vai ter nada né O mestre tá... Blá 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 Isso aqui é tudo diálogo inútil, não tem nada a ver com a história Ah, não, não Ela vai sair Blá 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 Eu não sabia que tinha hallway Que tinha esse corredor no... Pra gente ver se tinha algum diálogo Ah, ela trancou as bebidas Pra ele não beber de novo e fazer besteira Beleza É só pra gente ver o que aconteceu Nossa mano Quanto diálogo inútil Vambora O episódio passado foi maneiro Mas esse aqui tá ruim Meu Deus Mais diálogo Chega Chega Ae, vambora Continua Story Hum, quem é aquele? Parece que chegou alguém importante hein Alguém chegou na residência Mais convidados? Quem são esses caras aí? Quem é esse cara? O que é essa aura tão poderosa? Esse é o Lorde Vurai Um dos oito pilares Maluco Ele tem uma máscara Por que eles estão ali parado Sem se mexer Com seus olhos fechados Eu nunca vi um duelo assim Um duelo som... Um duelo de sombras Ah, uma luta em nível mental Que não é... O que não torna menos real Você... Por sentir a... A intenção do seu oponente Ah, é uma luta que você sente a intenção do oponente Tipo uma simulação mental Em outras palavras Eles estão batalhando Com suas cabeças Por que eles não tem um duelo normal? Maluco Se eles... Se eles trocassem Socos e golpes Seria... A destruição total da área Os caras destruiriam tudo brigando Este nível de treinamento Está além da nossa compreensão Eu odeio admitir Mas Munetica está correta Ha, teimoso como sempre, não é? Você sempre tem que esperar Quer dizer Você sempre tem que fazer do seu jeito É como eu luto Já está saindo? Não vai ficar pra uma bebida? Bebida de novo? Não tem necessidade Eu já estou bêbado com a minha vitória Até a próxima vez Maluco, esse cara é poderoso Você é sempre bem-vindo Você é o estudante do Dicotoma? Falou comigo Esse é Lorde Ostor E Lorde Mikazuchi E Lady Munetica Ostor Hum, então você deve ser Todo mundo conhece meu pai, mano Boa sorte Boa sorte, Ostor Maluco Ha, esse é o Burai Dando palavras que encorajam Dando, dando Palavras de encorajamento Às pessoas Isso não acontece todo dia Então, essa foi uma bela de uma briga E eu até suei Yuri, prepara o banho Vou ir para os meus aposentos e descansar Então aquele é Burai A vanguarda dos oito pilares Até o nome dele é ameaçador Ele não olhou amedrontamente pra mim Bom, isso não tá errado O homem é letal em uma coisa Não deu pra entender direito o que o mestre falou ali Sim Acho que conseguiria vencer aquele cara Não Tá louco? Tamanho do peito do maluco O peitoral do cara era um muro Pelo menos ainda não É o mesmo pra mim Caramba, mano O que que é jardim de trás? Backgarden O que que tem? Se for diálogo inútil Eu vou pular Blá, blá, blá Já é o suficiente Blá, blá, blá Drink Blá, blá, blá Blá, blá, blá Estou conversando sobre coisas inúteis O mestre de novo Blá, blá, blá Mais forte Quem é mais forte? Aquele é o Vurai Não sei o que Vambora Vambora Pula Ah, ele contou uma história Sobre como ele sobreviveu Em algum lugar Beleza Pula Vamos só focar na história Nesse vídeo aqui, galera A gente já perdeu muito tempo Não focando na história Nossa É cada É cada diálogo inútil Pronto Foi Vamos lá Vamos continuar Ou tem algo pra pegar Aqui no quarto da Yuri Deixa eu ver A gente avançou um pouquinho na história Não, não tem nenhuma request pra fazer Vambora Continue story Vambora Ei, você aí, donzela Você é nova? Me leve para o dono da casa Por favor Eita porra Quem é esse gordinho aí? O que tem de errado, garota? Você não fala Não Tá impressionada Pela minha presença heróica Osto, você conhece essa Pessoa Essa pessoa esquisita? Não, eu não Eu não conheço Ele me Embora ele me pareça familiar Ele tá vestido como um nobre rico Ou talvez ele seja um artista Mas eu duvido Seu camponês ignorante De qual vilarejo esquecido por Deus você veio? Todo mundo me conhece Que barulho é esse? Que fuso é esse? Ah, é o Buratanta de Aguni Que tá fazendo aqui Volta pro seu Volta pro seu chiqueiro Isso é um Burutanta? Ele parece uma pessoa comum Uma pessoa só Só uma pessoa bem gorda Você Não importa quem ele pode ser Não justifica ser rude Como ele foi Eu sinto muito O comportamento dele Quer dizer Quem foi rude Foi o Mikazuchi E a Shunia, né O comportamento deles Foi indesculpável Tem algo que eu posso fazer Pra ajudar? Não precisa Sai da frente Ei Não precisa ser tão dramático Deixa ele Temos negócios a fazer Ih, mano Ele é filho do Dicotoma? Lorde Dicopompo é filho do Dicotoma? O quê? Esse era o filho dele? Agora que você mencionou Eles se parecem muito Ué Não, eles não parecem não Não dá pra dizer Que é filho Só o de olhar, não Isso não é verdade Eles são idênticos Como assim? Bom, eu não reconheço Aquele cara Como o filho do meu mestre Como assim, Mikazuchi? Cara, esse grupo Não tem chance De dar certo Em nada Que não seja batalha Se eles abrirem Uma loja Morre Vai falir Espera Você sabia Quem ele era E ainda assim Insultou o cara? Puta merda Você não sabia? Ele é a vergonha Do Lorde Dicotoma Todo mundo na capital Sabe disso O Lorde Dicotoma Sofreu Muito por causa dele Aquele Aquele filho teimoso É indigno De tal pai Eminente Maluco Um filho rebelde, é? Saudações Papai É, é Filho do cara O que você veio aqui me ver Depois de todo esse tempo? Hum, deixa eu adivinhar Precisa de algo de mim Não, não é isso O que você pensa de mim? O cara interesseiro É só sentir sua falta Por isso que eu tô aqui Hum, então você não vai pedir nada dessa vez Bom, você tá mudando Eu posso ter um pequeno pedido Hum, para de enrolar Se você não vai pedir por dinheiro Eu espero que não seja Eu espero que você não seja mais uma criança Além do mais, eu ouvi que você está indo bem com o seu negócio Você puxou sua mãe nesse tipo de coisa Ficou feliz Por que tá fazendo essa cara pra mim? É a primeira vez que você diz algo positivo sobre mim Bom, filho Você é conhecido por pegar atalhos durante corridas Fingir que tá doente pra não lutar com a espada E fugir dos seus tutores Você tem... Você é um cabeça de... Você tem... Você é teimoso Você é teimoso independente Você é teimoso e não dá pra depender de você E ainda assim Eu tenho apenas a minha culpa Pelos seus vícios Porque a única coisa que eu te mostrei Foi o caminho da espada Pelo qual... Você não tem talento Papai, meu pedido é justamente sobre isso Explique Eu quero começar de novo e virar um oficial O quê? Eu seria profundamente grato Se eu pudesse contar com a sua ajuda nisso Por que você estaria interessado em uma... Em um ramo militar Do nada Como um papel de um oficial do governo Eu entenderia, mas militar Eu sempre me senti culpado por virar as costas pra você Na carreira que... Eu segui Na carreira que o senhor desejasse que eu seguisse Não é natural pra um... Não é natural pra um... Não é natural pra um filho querer seguir os passos do pai Não é muito tarde pra mim tentar Ah, sério? Então é porque você me respeita muito E não porque um oficial vai te ajudar a crescer seus negócios, não? Não estou motivado por ganância Se esse é o caso, então acredito que... Você dessa vez vai me fazer orgulhoso Então você me ajuda? Não O quê? Depois que você fugiu E depois que minha raiva passou Eu tive um... Eu tive pensando por muito tempo sobre o que você fez Eu percebi que você nunca vai virar um oficial porque... Você não tem talento Isso é impossível, pai Eu sou o seu sangue Ah, algumas pessoas com aptidão natural Pela vida de um guerreiro se dão muito bem no exército Com a sua inteligência e conhecimento Exato E como você sabe Como eu posso ter pouca desvantagem quando se trata de artes militares Eu penso rápido e... Oh, você disse pouca desvantagem? Enquanto pensar rápido, você só é bom em pensar rápido quando conta dinheiro Droga Droga, só de pensar nisso me faz chorar Falar com você me deixa louco Não tô sendo eu mesmo De qualquer forma... Fazer você virar um oficial seria uma coisa ruim pra nossa nação Não sinta rancor da minha decisão Você fugiu lá atrás E esse é um... E esse é um... Ato que não dá pra mudar Por que você tá tão triste assim? Você é um mercador bem sucedido Tenho orgulho disso Você pode nunca se tornar um oficial Mas você tem os negócios da sua mãe funcionando E esse é um talento que você devia buscar desenvolver muito mais Obrigado, pai Vou levar a sua palavra pro coração E te digo adeus, então Maluco Antes que você vá... Eu ouvi que você tá mexendo com os negócios questionáveis aí Não faça nada que possa trazer vergonha pra nossa família Eu não faria nada do tipo, eu juro Só tem gente louca nesse jogo, cara O Marorô é um talentoso E acha que é um fracassado Esse cara tem dinheiro e... E só é decepção Eu gostaria de pedir desculpa por ter ofendido você Ih, maluco Sai do caminho, garota Qual o seu problema? Tá cega? Ah, igualzinho seu pai O que? Você parece o senhor de Gotoma Eu pareço o meu pai, você acha? É uma impressão muito boa, né? Não, sua cara, sua voz, sua atitude pomposa Não é nada igual a dele É outra coisa Sua cor, eu acho O que isso significa, mano? Ela é muito burrinha, essa menina Minha cor? Do que tá falando? Você é igual aos outros Só quer me insultar Vai ficar pra conversar ou o quê? Pensei que você tivesse ido embora Chegou o Mikazuchi Pra humilhar o cara É, um dia eu vou fazer você pagar Por ficar zombando de mim Caralho, gordinho O gordinho Correndo igual o pinguim Ah, mano Muito engraçado Não tem como continuar a história, não Deixa eu ir no Yuri's room Não tem como continuar a história, não Tem que ir pra outro lugar, então Vamos sair da mansão Ele correndo igual o pinguim, galera Meu Deus Vambora Então o Lorde de Cotoma tem um filho Trambiqueiro Mercador trambiqueiro Simbora Olha ele aqui Tá se gabando de conseguir bastante dinheiro com o comércio Tá, vamos ver se tem alguma coisa na placa Nada Simbora, mano O jogo tá mandando a gente sair da cidade Ah, não Acho que a gente vai falar com o Mikado agora, né O Mikado fica nesse beco aqui Estranho Ó, quem é essa mulher aqui? Senhor Haurau Miss Haurau Nossa Eles tem uns personagens aqui que eu ainda não encontrei na história Vamos continuar aqui Hum Hum, o que é isso? Rostou Mikazushi ganhou uma mensagem do velho Mito De vossa majestade? Quer dizer Do Mito, dono da loja? Venha para o beco Atrás da loja à noite Não fale com isso pra ninguém Bom, não podemos ignorar uma mensagem do Mito Qual o problema? O que vocês estão sussurrando aí? Nada importante Desculpa Te manter esperando Caramba E aí? O que que vai acontecer? Eu te falei pra colocar alguma coisa quente Ele tá com frio E eu tô reclamando frio Eu não falei nada Beleza Haru Haru Foi aqui que o Mito falou pra gente se encontrar com ele, não foi? O que que a gente faz agora? Espera? Espera um segundo Um momento Ah Abriu alguma coisa A porta abriu Vambora Como se fosse magia Oh Oh, a loja do velho Que maneira Oh Oh, você conseguiu? Vossa majestade Você nos chamou? Como podemos servi-lo? Ah, eu não vou aceitar nada de sua majestade não, hein? Quando eu tô nesse personagem aqui Eu sou o Mito Um simples homem Aposentado Me chame de velho Mito Como desejar, velho Lorde Mito Por favor, não vamos usar linguagem formal da corte Ok Você veio sozinho como eu pedi? Seu amigo não ficou com nenhuma suspeição? Não Dizemos a eles que Andaríamos um pouco à noite pra patrulhar a vizinhança Além do mais, Shunya e Munetika Não estavam por perto Pra nos ver sair Alguém convidou elas pro chá Excelente Eu precisava de só dois É, três Primeiro eu vou pedir que vocês troquem de roupa Escolhe o que você quiser Ô louco Por que a gente tem que trocar de roupa? Por que você tem que estar disfarçado? Iva, botar a gente pra virar agente secreto, maluco Vamos transformá-los pra que ninguém seja capaz de adivinhar sua identidade Eu tenho vários tipos de pinturas faciais e acessórios Maluco Eu espero O que será que ele tem em mente pra nós? E por que precisamos de disfarce pra isso? Eu nem sei que tipo de disfarce eu uso Hum Nem o Mikazuchi deve saber O que você tá vestindo aí? Eu já me deixei Decidir do que que eu vou me vestir Ô louco Vai vestir de que Mikazuchi? Que? Ficou muito bom Ele se vestiu de um Ficou bom, mano Um homem de respeito Isso não me diz nada Quem é ele? O dono de uma loja de doce que eu frequentava quando eu era criança Eu era um moleque teimoso, mas ele sempre me tratou bem Ele me falava das anedotas das viagens dele Fazia doces em formato de animais Com aquelas mãos talentosas Eu admirava ele demais Não posso dizer muito Eu não conheci o homem Mas parece que ele era uma pessoa interessante Olha o Mikazuchi Calvo de cria Ele era uma lenda Eu tenho que dizer que seu disfarce é muito bom Ninguém vai reconhecer você Caramba, é bom demais o disfarce do Mikazuchi Meu disfarce certamente vai vencer o seu Ah, é competição que você quer, né? Espere e verá Caramba, ficou bom E aí, Mikazuchi É assim que você se disfarça como um homem de respeito Maluco Então estamos prontos pra ir Vambora Caramba, mano Ele parece que se disfarçou do pai, né? O Oshito parece que virou o pai dele Levantou Qual o problema? Perdoe meu choque, mas Eu não esperava ver o senhor andar, Lord Mito Estranho você te ver isso Eu nunca disse que eu não conseguia andar É verdade, mas É, boa, velho Gosto do seu estilo Velho inteligente Eu sou o único que acha que isso não tá certo O velho tava na cadeira pra gente carregar ele, tá ligado? Ele não disse que não andava E aí, Mito O de sempre? É bom ver que você tá bem Ai, o meu coração ainda é jovem E como você tem estado ultimamente? Ah, tem altos e baixos O que que esse velho tá fazendo? Então é esse o propósito? O Mito anda pela cidade Ele se importa com as pessoas Disfarçado de uma pessoa qualquer Ele pode chegar mais próximo dos seus súditos Oh, a loteria tá aberta Hum, já é aquela época do ano? Ih, o velho vai apostar Eu gostaria de comprar 10 tickets Sentindo sorte, é, idoso Tudo bem, vai em frente Maluco Desculpa, sem prêmio E esse aqui? Sem prêmio E esse aqui? Sem prêmio Tá perdendo tudo Nenhum dos tickets do velho ganhou nada Mito, meu amigo Eu tenho certeza que um dos prêmios está aí Então vou comprar mais 10 Que porra é essa? O velho é louco, velho Acho que isso não é sobre observar o bem-estar do povo comum Isso faz você pensar O velho sai à noite pra jogar, mano Velho safado, cara Ah lá, o cassino E aqui estamos Tenho certeza que esse é o lugar certo? Do que é chamado? Empurrer Esse lugar parece um pouco indecente Ah, vamos, é só um bar Sério? Se você diz Aonde bonitas e meninas bonitas e danadinhas vêm Sentam na sua mesa e te dão drinks Enquanto conversam com você Olha que velho safado, velho Eu acho que a Lady Honoka não vai gostar de saber que a gente esteve aqui Ei, não vamos ser rude com o velho mito Vamos entrar Além do mais, o que tem de errado com algumas moças? A gente pode até aprender a socializar com mulheres Ralu, você leu minha mente? Eu te trouxe aqui como parte do treinamento Caramba Agora escutem Ninguém pode ver você através do seu disfarce Vocês devem ser as pessoas que vocês inventaram Este desafio é vital para o seu treinamento Agora eu entendo É um treinamento de espionagem Ah O velho está treinando a gente para ser um corvo Legal Vambora Acho que eu vou te vencer nesse jogo, hein, Oshitor É sempre uma competição para você Vambora Caramba, mano Então o velho não é completamente louco Oshitor vai ser o meu oficial da direita E o Mikazuchi da esquerda Tá bom Oshitor Vai se chamar Ukon E Mikazuchi vai se chamar Sakon Maluco? Ele é muito ruim de nome, velho Não seja tão tensos Vambora Vamos aprender sobre a cidade à noite Ih, fomos recebidos bem Como tem ido, meninas? Nos deu uma recepção calorosa para os meus amigos e eu Oh, oh Oshitor A gente tem um bom lugar Sim, não há mais Vamos colocar uma bolsa Vamos entrar Sim A bolsa Obrigado Obrigado Ah, a bolsa A bolsa O que é isso? É um treinamento de espionagem A bolsa É um treinamento de espionagem A bolsa O velho vem aqui sempre, mano Ele é o dono Ele criou esse estabelecimento do zero Contratando e treinando meninas Velho, você é o meu herói E esta Lady Honoka sabe disso? E a Lady Honoka sabe? É claro que não, né? Isso vai ser interessante Mano, esse velho é louco, cara Você está muito quieto, Sr. Ukon Eu quieto? Não Eu não sou normalmente quieto É só que é uma noite tensa Beber álcool de estômago vazio não é bom pra você Por que não come fruta? Hum, ótima ideia Trago umas frutas, então Três tigelas de fruta pros cavaleiros Hum, eu pensei que eu tava pedindo só pra mim Ih, permita me alimentar você, Sr. Ukon O que? Não tem necessidade Me alimenta também Nossa, que... Ih, esses caras vão sair drogados aqui Vão sequestrar eles Droga Eu não vou vencer nossa aposta nesse nível Você tem muito a aprender, garoto Hum, quem é este... Este... Este ser adorável Ih, vão pegar o Halu, mano Elas querem tocar o Halu e apertar ele Jovens moças Elas não conseguem se... Elas não conseguem se aguentar perto de mim O que? Eu não sinto dor Mas por que você tá me apertando com força? Você tá gostando do... Do seu momento aqui, mestre? Oh, mama Ah, se não é a amável gerente Sim, estou gostando Olha a gerente, mano Hum Temos duas iniciantes hoje Permita-me apresentá-las Mu e Shi, venham Mano É a Munetica? Não, peraí, 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 peraí Por que vocês não enchem o copo dos clientes? O meu tá vazio... Mano São as meninas? Por que você não chega mais perto pra poder olhar pros seus rostinhos bonitos? A bebida subiu tua cabeça? Meu nome é... Ele não percebeu, Oshito Mano É a Shunya Por que você virou sua cara? Cara, eu realmente pareço tão feia vestida assim? Meu Deus do céu Eu não acredito que vocês estão se envolvendo com as cortesãs do bar ao invés de focar no seu treinamento Por que vocês duas estão aqui? Tem um problema Não, só estávamos surpresos com essas duas novas meninas São conhecidas nossas Cara... Ah, não! Peraí Quem é? Eu bebi demais Eu podia jurar que você parecia a Lady Honoka Mano, é a Lady Honoka Fudeu Honoka, como você me encontrou? E por que você está vestida como a gerente? O que você está dizendo, Milord? Eu tenho sido a gerente desde que esse lugar abriu Não, não pode ser Que loucura, cara Ei, velho desmaiou A noite só começou Vamos aproveitar É ela? Acabou? Maluco Cara Cara O velho estava bêbado Eu não ia agora Cara, e agora? Era ela mesmo? Ou o velho estava bêbado? Ou o velho estava muito louco, tá ligado? Muito louco Não tem nenhuma missão para a gente fazer, galera A gente tem que ir direto e fazer a missão da história Vamos ver mais alguma coisa Cara O velho O velho muito louco, tá ligado? Era dono de uma casa de De cortejo Entrada Ah, tem uns diálogos merda Vamos só pular tudo, galera Vamos só pular Blá, 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 bl Diálogo ruim, pula tudo. Eu faço esses diálogos aqui porque eu não sei se vai ter algo importante pra desbloquear. Tipo, uma missão. Talvez tenha alguma missão que desbloqueie com esses diálogos de side missions. Não sei. Vamos continuar com a história porque o quarto da Yuri é só pra pegar a missão. Vambora. Bem-vindo de volta. Vosso... De Kotoma espera vocês. Hum... Vamos vê-lo. Precisa da gente pra alguma coisa? Ah, aí está você. No que podemos ajudá-lo, Milord? Agora vocês parecem pessoas mais confiáveis do que da primeira vez que eu vi vocês. Meus filhotes estão prontos pra... Meus pequenos pássaros estão prontos para abrir suas asas e voar. Eu te chamei aqui pra dizer que você vai fazer sua primeira missão. Ah, muito obrigado, jogo. Pelo menos isso. O que significa... Espionagem, sim. Hum, estamos qualificados. Nossos esforços trouxeram o resultado. Aluno, não é ótimo? Oshitor vai fazer a missão de espionagem a partir de agora. O trabalho duro dele não passou despercebido. Vamos lá. Ih, eles querem comemorar a noite. Beleza. Banquete pra comemorar. Mas o que é espionagem? A Shuri é muito burra, né? Não sei. É o que os espiões fazem. Eles vão sem ser descobertos pra países em segredo. Ou de vez em quando fazem até assassinatos. Eu chamo isso de entregar a punição para outros lords que... que ficam armando contra o Mikado. É por isso que as pessoas dizem que homens vão ser homens. Espiões, meus amigos. São protetores secretos do povo e trabalham nas sombras. pra cumprir o dever deles e acabar com o mal pela raiz. Eles precisam agir sem misericórdia. Matar quem precisa ser morto. E se eles forem mortos, não tem ninguém que possa enterrá-los de maneira digna. É o que aconteceu com o pai deles, né? Três jovens espiões entram nas sombras. Prontos pra se sacrificar para a proteção do país. Maluco. Aquele dedicado que impunha sua lâmina para revelar verdades escondidas. Seu nome é Oshito, o Espião Azul. E aquele... Aquele que chega na batalha como uma tempestade com energia selvagem. Mikazuchi, o Espião do Trovão. Ué, tá faltando a monética. Vamos ouvir o resto. O resto do quê? Não acabou, né? Não, o Espião é... Ele só falou, faltou a monética. Mas não descreveu o terceiro espião. Xunha, a Espião Ardente. Não, faltou a monética. Faltou a quarta espiã. Ele esqueceu dela, coitada. Por que você não mencionou a quarta espiã? O lírio branco? Ah, espera. Monética, a pedra. Ah, mano. Eu sinto muito interromper sua conversa. Mas deixa eu dizer como vai ser sua primeira missão. Eu quero que entregue uma carta pra mim. Hum, isso parece muito simples. O que que é? É só isso? Não. É só, você só precisa entregar a carta. Tá desapontado? Não. Eu vou fazer essa missão de maneira honrada. Nos dê a carta. A carta é de vossa majestade. Você vai levá-la pra Izumo. Vamos pra Izumo? Eu entendo que você sabe a importância dessa tarefa, não é? Só uma pergunta, Milordi. Quem ou o que é Izumo? Ah, é. O Dicotomo não foi pra lá, né? Monética, explique pra ele o que é Izumo. Seja rápida. Então é isso. Tem alguma pergunta? Não, entendeu? Que? Você acha que eu sou algum tipo de idiota que não entende nada? Não. Eu só esperei que você fosse ficar surpreso sobre uma cidade secreta como Izumo e a terra secreta de Arva, Shulam, os corvos e quem a Monética é. Ah, é uma coisa. Ah. Eu pensei que ela fosse alguém especial desde que o Lorde de Cotomo escolheu ela pra estudar. Eu nunca tinha ouvido sobre ele treinar uma mulher. E as outras coisas, eu sempre soube que tinham segredos como esses protegidos pelo Império. não tem porquê ficar impressionado. Ah, então você sabe usar o cérebro. Que babaca, hein, ô robozinho. Que tal se eu arrancar sua cabeça pra ver se você tem algum cérebro? Eu prefiro que minha cabeça fique onde ela tá. Obrigado. Bom, a gente tem nossa primeira missão. A gente vai pra Izumo quando a gente estiver pronto. Rapaz! Vambora! Vamos sair da mansão. Vamos sair daqui, vamos ver... Será que dá pra só teleportar pra Izumo e entregar a carta? Eu tenho medo de ficar preso em alguma coisa, galera. Tipo, nesse vídeo não teve combate. Ah, tem side missions pra fazer aqui. Vamos fazer um request e vamos encerrar. A gente já avançou com a história a ponto de liberar mais missões secundárias pra fazer. Elas são importantes, dão coisas. The Ultimate Delicacy. Ah, em Izumo tem uma missão pra fazer. Mas aqui tem outra também, olha só. Aqui parece que tem outra. Vamos ver. Um menininho. Ou uma menininha. Ah, uma menininha chorando. Blá, blá, blá. Ela tá chorando, fazendo pirraça. Ah, o Mikazu te assustou. O Mikazu te disse que às vezes é legal uma criança chorar. Beleza. Ah, então vamos tentar fazer a menina sorrir. Ih, o Ostor conseguiu. A menina parou. Beleza. Era só isso? Era só fazer a menininha sorrir? Não ter que matar nenhum monstro? Ah lá, o sorriso do cara. Todo mundo ficou com medo do sorriso dele, mano. Não, não faz isso não, maluco. Um sorriso pior do que o outro. Uai. Era só... Nossa, era só isso? Beleza, então. Vamos embora. Vamos só pegar a missão e passar os diálogos que nem louco. Blau, 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 blau. Passa, 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 passa. Alguma coisa dourada. Passa, 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 passa. Bic, carne de bic, golden bic. É carne de caneta bic? Vambora. A gente tem que pegar carne de caneta bic. Tem um baú aqui pra gente abrir. Dois baús. Foca. E um pergaminho de alguma coisa. Vamos olhar aqui onde é que é essa missão, galera. Ah, já sei onde é já. Beleza, tem que matar esse tal desse golden bic, que é esse bicho que esse cara quer comer. Aí, chegamos aqui. Em Omuchaco Plains, desse lugar aqui. É em East, que é bem pra cá, pro canto. Ah, olha ali, o bichinho. Tô vendo ali, galera. O bichinho douradinho, ó, 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 ó. Já dá pra ver o bichinho que o cara quer comer já. Será que dropa de primeira? Será? Nossa senhora! Vários tubarões! Caraca! Maluco! Vários tubarões! Vamos fazer um negócio aqui. Vamos dar um chocão nesse bicho. Deixar um raio ativo no campo de batalha. Chamar o Halu. Caraca! Olha a quantidade de bicho, cara! Mata primeiro um tubarão desses. Vamos matar um tubarão por vez. Na real, a gente mata o quanto a gente conseguir matar, né? Dá pra matar só três tubarões, só. Cara, se a gente não tivesse o Halu, eu acredito que essa luta seria mais difícil. Pronto, tchau! Tchau, tubarãozinho! Pronto. Agora vai ser muito mais fácil. Não tem como usar nada. Tchau, Halu! Voltou o pessoal todo bambiado da cabeça ali. Shunia tá confusa. Mesmo ela confusa, ela consegue atacar, né? Vamos curar o Oshito. Eu tenho medo de atacar e dar merda, então vou curar ele. Maluco, que... Purificação nela. Acho que saiu, né? Saiu. Vamos usar aqui... O raio nesse bicho aqui. Pronto. O outro tomou dano de raio também. Um veneno peixe. Caiu o raio nos dois. Ele tentou passar a lambida nela, mano. Toma porretada na cara. Eu vou me curar pra não morrer aqui. Eu tô stunado com ela. Ela vai... Deixa eu dar pedrada no bicho que pega na terra. Pronto. Cara, essa personagem é muito forte, cara. Nossa senhora! Matou a menina! Matou a menina, cara! Deixa eu reviver ela. Cara, isso foi um HK, mano. Loucura. Aê, boa! Vamos acender pro... Nossa, quanto dano, cara. Duas vezes, cara. Chain Lightning. Vai cair high em 2. Veneno. Não funcionou. Não funcionou. Droga, não funcionou o negócio que eu queria fazer. Mas pelo menos ele tá tomando as coisas. Raio. Electric Sparrow. Não vale a pena isso. Fogo não vale a pena também. Vamos tacar high nele, vai. Nossa, 41. Não deu dano. Toma! Aê, causamos confusão nele. Vamos lá, vamos pra cima. Nossa senhora, quanto dano, cara. Acho que ele vai demorar a morrer, mano. Vamos carregar a Soul Stone aqui. Tá morrendo já. Lightning Flash. Shine Lightning. Vou curar todo mundo de novo. Talvez ele não tome HK. Beleza. 18. Flash Slash. Morreu. Conseguimos. Cara, por que que essas missões são tão difíceis? Olha o tanto de XP que a gente ganhou e a gente upou de nível. O que que eu upo aqui? Ataque? Acho que eu vou upar ataque, vai. Pronto. Talvez eu consiga algum ataque bom com a Monete de cá. É isso, galera. Vou entregar a missão lá no cara. Fui. Aê, chegamos aqui. E aí, maluco. Matamos o bicho lá que você queria. Pegamos a carne do bicho dourado lá, do peixe dourado lá. Ainda bem que eu faço as side missions do jogo. Senão eu estaria nível baixo e eu não ia conseguir matar o peixe dourado. Ih, eles estão comendo também. Beleza. O cara é bom. O cara é gente fina. O cara... O cara deu comida pra gente. Request complete. Beleza. Ah lá, ganhamos 15 mil de dinheiro, cara. Valeu a pena, galera. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente entrega essa carta e descobre o que aconteceu. Eu espero que a história do jogo não mande a gente ficar mais na cidade fazendo besteira, né? Eu acho que a história do jogo vai avançar e vai ficar bem melhor a partir de agora. Obrigado quem assistiu. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.